Aqui trabalhando na Jo também, veio com o zero de inglês, então é sofrido, só falo isso pra vocês, agora se quiser vir sofrer, vem sofrer, o que que a gente sofreu? Olha as mulheres trabalhando de bike, de bate-chuva gente, ela é essa aí do emprego de aquela coisa que eu falei com vocês, vocês fiquem aí na pilha aí de 11 euros a hora, pra chegar em um que tá entre 18 a 22 euros a hora, eu não escondo nada. Oi gente, olha só pra você ver como é que a rua do pessoal que tem dinheiro, até ela é mais bonita, é mais bem cuidada né, você praticamente não vê bicho. Oi meu nome é Thiago, falo diretamente da cidade de Dublin, hoje eu vou responder, pergunto se consegue arrumar serviço, quais são os serviços, recorrente né, recorrente essa pergunta aí, separei a lista aqui de alguns trabalhos, só já vou falar logo, não é indicação vinha, vinha sem inglês, mas eu não tô aqui pra dar conselho, eu tô aqui pra falar realidade, o que que você vai fazer de sua vida pessoal é você, às vezes tem gente que fica brava nos comentários, não, porque tem inglês sim, mas gente, eu sou exemplo que vim com zero de inglês, tô aqui trabalhando, agiu também, vim com zero de inglês, então é sofrido, só falo isso pra vocês, agora se você quiser vir sofrer, vem sofrer, o que que a gente sofreu? Mas a gente tá aqui já, sete meses já, até nessa altura que eu tô gravando esse vídeo, então vamos lá gente, sem enrolação, primeiro emprego, é de delivery, Thiago, não sei nada de delivery, eu também não sabia nada lá em Portugal, fiz três anos em Portugal, nem sabia andar de moto, tirei a carta lá no Brasil, e simplesmente vou fazer o que, gente, vou fazer entrega em Portugal, falei que eu nunca ia andar de moto na minha vida, só tirei a carta por tirar, delivery, o primeiro, aqui W, apesar da violência em comparação a Portugal, tá, não vou comparar com o Brasil, porque eu já tô muito tempo fora do Brasil, então são realidades diferentes, bem mais violento, bem mais violento, tem muita mulher trabalhando, as mulheres trabalhando de bike, de bate-chuva, gente, e os homens falando que o serviço é pesado, tipo assim, tem gente que é, que é uma mulher aqui, que é antiga, desde a época que eu cheguei, que eu vejo as mulheres aí, abaixo e acima, tem uma menina que é, é menina assim, ou pelo menos a fisionomia dela, é de menina mesmo, nova, nem tamanho ela tem direito, tá na motinha lá, gente, é um lugar que mais faz frio e venta aqui, aqui no sul de Dami, então, delivery o primeiro. Outro serviço muito comum é trabalhar em fábrica, em estoques, também em supermercado, e aqui vai uma dica, tem alguns que são pesados, outros não, outros são mais tranquilos, ah, o delivery também, gente, não é só aplicativo não, tem um rapaz ali, não vou filmar ele, é lógico, né, ele trabalha por uma empresa terceirizada, e eu, quando eu falo, não é só serviço pra quem tem pouco inglês, não é só pra brasileiro, tem muito serviço aqui, às vezes, pra uma pessoa que ela é cidadã, ou ela é casada com cidadã, eu já falei nisso num vídeo, então, tem algumas empresas aqui de delivery, ela trabalha com, vamos falar assim, com mais ou menos um fixo, ou fixo por hora mais entrega, tem muita empresa aqui, assim, de courrier, de documento, enfim, em geral. É auxiliar, Tesco, contrata, Lidl, contrata, são supermercados, o Aldi, esse dia, tava contratando, é, McDonald's, Burger King, são serviços fazia, tchau, tchau, isso depende, tá, gente, com esse gente que já chegou aqui, e, sem ter o Jane, que é a residência daqui, né, sem ter ali, TPS, só por ele ter um pouco de inglês comunicável, e, guarda sempre isso que eu tô falando no vídeo, inglês comunicável, comunicável, às vezes, você vai estar num contexto que você tem inglês intermediário, às vezes, você sai do seu contexto, o inglês já não é intermediário, então, procura, na área que você for atuar, entendeu o contexto ali, que a chance de você ser contratado aqui, é muito grande, se você for no inglês comunicável, depois de contratar o C, saber que o seu inglês não é intermediário, aí já é outra história, ah, não minta aqui em currículo, eles ensinaram a gente a mentir em currículo, não minta, não coloca que você tem intermediário, chega lá na entrevista e você não tem intermediário, tá, gente, eu coloquei que eu tinha inglês aqui, básico, elementar, fui pra entrevista, passei na entrevista, a única questão que ficou pendente, eu já contei isso no vídeo, mas só repetindo, a única coisa que ficou pendente era o meu visto, porque como eu estudava, eles precisavam de pessoas pra turno, e como eu estudava de manhã, não tinha como, o motorista aqui tá precisando demais, tá, então, se você é cidadão, ou tem a carta europeia, vale a pena tentar. Outro serviço que eles pegam muito, 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 muito mesmo, o pessoal tem praticamente a língua de inglês, mas tem que, às vezes, fazer um cursinho aí, chama Manual Handling, eu não lembro, não, é limpeza, limpeza aqui, geralmente, em alguns locais, eu tô um pouco ofegante, porque eu tô com uma sacola aqui, gente, e caminhando, limpeza pega bastante, gente, ah, você tá falando só de emprego, subemprego, eu não gosto nem de falar que é subemprego, gente, que na pandemia isso não parou, né, são empregos essenciais, é mão de obra não qualificada, vamos dizer assim, muitos brasileiros chegam aqui com um ar da soberba, e, ah, eu não faço esse emprego, fica aí, dois, três, quatro meses, o cara tá lixado aqui, literalmente, gente, lixado aqui, sem dinheiro pra renovar o curso, e não vai lavar uma vasilha, e não vai pra fazer uma limpeza, aí depois fica reclamando, ah, porque Dublin não presta, e não sei o quê, e não sei o quê, olha que planta, linda, não sei se vai dar pra focalizar direito, né, tem a oportunidade aí, gente, gente, às vezes isso é escalada, sabe, tinha uma, uma colega de classe, ela é mexicana, ela entrou como lavadora de prato, e hoje ela era gerente da, da loja de hambúrguer, ah, mas loja de hambúrguer, mas é gerente, gerente, o escalar é o melhor que não tá lavando, é prato, outra coisa aqui, que é o dishwasher, né, é o KP, kitchen porter, kitchen porter, ele é o lavador de prato, pega-se muito, pra lavar prato, não precisa aí você ter um inglês maravilhoso, você só vai ter que entender as ordens ali, a maioria dos serviços são serviços para o chá, tem gente aí na internet falando, ah, porque não faço KP, gente, cada lugar é uma história, entendeu, cada lugar vai ser a sua história, você fica aí indo em pilha de gravador de vídeo, que gravou um vídeo porque tá desanimado, é um serviço lixado, como eu sempre falo, eu não escondo nada, você fala isso, não escondo nada, é igual serviço de entrega, é um serviço lixado, mas é um serviço que tá aí sustentando, é um serviço que me segura na pandemia, é um serviço que me segura aqui até meu, meu GNB sair, não troquei de serviço ainda, ainda não troquei de serviço, mas é um serviço que me segurou, entendeu, eu não tô desesperado, minha moto quebrou, eu não tô desesperado, eu tô liso, tô liso, mas não tô desesperado, tô melhor do que muita gente aí, ó, hoje eu folguei, entendeu, eu tô liso, mas hoje eu folguei, porque eu não tô desesperado, não tem gente aí que tá desesperada, tem gente que quer fazer empréstimo pra continuar o curso, mas é aquela coisa, né, que eu sempre falo, às vezes a pessoa acha que o vídeo é só dar a informação ali e não escuta a resenha, motivacional agora. Outro serviço que eles pegam bastante, gente, aqui também, se o serviço não vai ter contato com o povo, às vezes também, tem um serviço aqui, que eu esqueci o nome, manobrista, tem lugar que você vai, não é muito comum, mas já vi já, é, tem lugar que você vai ali, só guardar os carros, então serviços assim, se você não tem muito contato com o povo, com o chefe, que é serviço de você fazer repetição, dependendo até lavar carro, já vi também, todo serviço assim que você não tem muito contato, se você vai só executar a ordem ali, é, não precisa de muito inglês, não precisa de muito inglês se eu falar com vocês, igual tem gente, tem que ter inglês intermediário, se você não arruma emprego, aquela coisa que eu falei com vocês, vocês ficam aí na pilha aí de, que eu sou gravador de vídeo, a gente arrumou, o emprego é lógico, foi de queipina, e aí que eu falo com vocês a diferença entre você falar o inglês ou não, vai a resenha aqui, que é bom a gente ver o vídeo todo, ver o vídeo longo, porque gente, ela arrumou o serviço de queipina sem falar de inglês, sem falar nada de inglês, agora se ela falasse inglês, aí que está a questão, ela ia sair de um emprego de 11 euros a hora, para chegar em um que está entre 18 a 22 euros a hora, que é de cuidador de doce, como ela trabalhou lá em Portugal, e tem experiência, mas faltou o que gente, faltou o inglês, por isso eu vou deixar aqui, embaixo aqui para você, que está pretendendo imigrar, dois presentes, um é de graça, o outro é pago, o pago, é assim, é um investimento para a sua vida, o de graça é um e-book, que eu fiz com todo carinho, com um planejamento, sobre imigrar, qual é o meu ano de experiência, o que você precisa, o canal totalmente grátis, está no primeiro link aí da descrição, e o segundo é o curso de inglês, ui, vou sentar aqui que eu cansei, o curso de inglês, é um investimento para a sua vida, tem gente hoje no Brasil, pagando entrada de show de mil reais, coisa que vai durar uma noite, e o curso não chega nem isso, você vai fazer um pequeno investimento no curso, e ele é para toda a sua vida, e pode abrir várias oportunidades, inclusive você está indo no Brasil, então é isso gente, você quer que eu comente, comente não, faça vídeo de alguma coisa, escreva aqui embaixo aqui, que eu vou gravar, então é isso, beijo no coração, a única coisa que eu peço, mesmo de carinho, de coração, é que você dê o seu like, se inscreva no canal, compartilhe seu vídeo, porque eu costumo falar, eu perco de 30 a 20 euros, a cada vídeo que eu faço, que eu levo aí, entre 2 e 3 horas para editar, beijo no coração, até o próximo vídeo, tchau tchau, 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 tchau,